Ei bota aí pro Agrippino bater aí Tô filmando ele bota aí pro Agrippino aí rapaz Rapaz bota pro Agrippino Ei bota pro Agrippino aí Eita Eita O negão O negão gostoso Sai fora Aí tem bunda menino Estranhando Estranhando Vai vovózinha 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 Foi gol em dois lugares Vovózinha Vovózinha fez o gol Olha como é Adorvem ali, tá gostosa Eita E a calcinha Tem que ver a calcinha Vovózinha Não pode mostrar a calcinha toda não Só um ladinho assim que é pro carro sem legal Vovózinha Vamos filmar o arco aqui Vovózinha 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 Olha que tem bunda thats Ah! 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 Eita! Ah!